Olá, o objetivo do vídeo de hoje é falar um pouco sobre a memória de uma série de tempo. As expectativas de Yt dependem de uma única observação em cada período, o que é inadequado. Mas juntando a série como um todo, podemos obter as contrapartidas amostrais desta série, que são denotadas aqui por U chapéu, γ0 chapéu e γ τ chapéu. O conceito de ergodicidade é ligado ao de memória de Yt, que diz o quanto a série no momento presente é afetada por valores defasados. Garante que os momentos amostrais vão convergir em probabilidade para o valor do momento populacional conforme t converge ao infinito. Assim, havendo ergodicidade, o valor de Yt menos j para de influenciar Yt após um tempo, e Yt converge para mi. Sendo mais preciso, nós dizemos que a série ergodica para média, caso mi chapéu, converja para a esperança de Yt em probabilidade. E dizemos que a série ergodica para o segundo momento, se γ chapéu de τ, converja em probabilidade para Yt e Yt menos τ. Então, aqui caso a nossa série Yt seja gaussiana e estacionária, nós temos que a somatória em tm de τ até infinito de γ chapéu τ ser menor do que infinito, em módulo, é condição suficiente para garantir ergodicidade em todos os momentos. Nós temos que, para várias aplicações, os conceitos de estacionariedade e ergodicidade vão ter muitos requerimentos em comum, que são coisas que nos facilitam bastante. Mas existem exemplos que podem ser dados de processos estacionários e não ergodicos, embora eu não entrarei no caso em detalhes nesse vídeo. Então, falando um pouco mais sobre uma série que nós já falamos anteriormente, o ruído branco, ele corresponde a uma pedra fundamental dos nossos processos de série de tempo, dos nossos processos estocásticos, e representa uma série que tem valor esperado igual a zero para todo o período de tempo, tem variância igual a σ² para todos os períodos de tempo, e tem autocovariância igual a zero para toda a defasagem τ. Então, a esperança de εt e εt- τ igual a zero. Isso, naturalmente, irá garantir que a covalência esteja igual a zero, basta substituir na fórmula da covalência. Esse tipo de processo é chamado de ruído branco, conforme comentado anteriormente, e no caso, nós temos que ele é um processo que é fortemente estacionário. A série é dita sem memória, pois o valor presente não é influenciado por nenhum valor anterior dessa série, conforme no caso indicado pela terceira condição de covalência. E o objetivo desse vídeo é principalmente falar sobre o conceito de egodicidade, ligado à memória, e apresentar a série de ruído branco, falar um pouco mais de detalhes, pois ela, no caso, por ser uma série sem memória, ela vai ser bastante útil na nossa representação de alguns tipos de processo, tanto estacionários quanto não estacionários. Obrigado.